Fala professor, boa noite, boa noite, mais uma vez aí em pé aqui, trazendo aí o professor Pelegrini, tá bem? Segundo tempo, segunda parte, tá bom? Como é que você tá? Trabalhando pra caramba, tá bom, tá bom. Tô meio baleado aqui, viu? Naudecon, de oito, oito horas, naudecon dia, naudecon dia e naudecon noite, três dias fica bom. É isso. Pensando em tomar aquele que você me passou lá no... Aquele vernífico lá. Ah, aqui o Davi é pra... Aqui o Davi é pra... Pra Covid, né? Covid, é. Fala pessoal, boa noite aí a todos. O pessoal tá chegando aí pro segundo tempo aí da live com o professor Fernando Pelegrini. Bianca, Ian, Gabriela, Cristiano, L.M. Silveira, Ana Lúcia, opa. Temos surpresas aí hoje, hein? O pessoal tá entrando. Vou fazer a apresentação de novo aqui. Dessa vez eu imprimi o texto. Agora eu tô com o iPad aqui, tá? Você tá usando o iPad? Vou comprar aquele negócio pra botar aqui do lado, pegar o seu perfil esquerdo. Com certeza o iPad faz isso, pô? No Instagram? Faz, pô. Tô com o iPad. Pelo app do iPad. Você baixa o Instagram no iPad e usa normal? Isso, usa normal. Vitor Leão, Fábio Suíça. Fazer esse teste, fazer o teste amanhã de usar o Whiteboard. Isso. Agora, o modem aqui de casa fica aqui no quarto, entendeu? A internet aqui é mais rápida porque fica do lado. Se o seu modem fica na sala e você tá no quarto, tem uma perda aí, né? Entendi. O bom é que eu fico com a caneta aqui, passando o dedo. Não, dá um delayzinho na hora de... Você liga o iPad e liga o outro, aquele negócio, e dá um delayzinho só pra ficar sincronizado, entendeu? Depois... Fazer um teste, beleza. Depois fazer... Vou comprar aquele negócio também de botar o Instagram... Instagram, não é bom, não? Quando você volta pro Cimatec, é, Everton. Mas eu sou do Cimatec. Volto pro Cimatec. Ainda sou, faço parte aí da equipe. Agora, pra Salvador, quando acabar essa pandemia, né? De repente rola aí uma viagem pra ir. Enquanto não acabar essa pandemia aí... Dá não, velho. Pá, Leonardo Barbosa entrou aí. É cristiano. Volta da aula. Temos 10 aí. Fala, Léo. E aí, beleza? Sabe nem pra John aí. Bom, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa live, né? É que, na verdade, essa live... Ela é... Vai ser uma live parecida com a live anterior. Que, na verdade, não foi salva, né? O vídeo da outra live. E essa live aqui é pra gente falar um pouco mais sobre as experiências do professor... Do professor Fernando Pelegrini. Ele trouxe pra nós aí toda a sua bagagem. Hoje ele vai dar continuidade. Falando um pouco mais aí sobre tudo que ele aprendeu ao longo desses anos de experiência, de carreira, né? Não só como professor, como acadêmico, mas também como engenheiro de processo, como engenheiro químico na indústria, né? E aí o professor vai trazer essas experiências dele pra gente hoje. E dando continuidade, né? Eu gostaria... Quem não participou da live, da primeira live, eu gostaria só de fazer uma breve introdução, né? Bom, o professor Pelegrini, né? Sou até suspeito de falar dele, como mais um dentre os milhares de alunos que ele tem, já teve, né? Mas ele foi, assim, fundamental na minha formação, né? Como pesquisador, como engenheiro. Eu, assim, tava bem cru, né? Quando eu cheguei... Quando eu comecei o mestrado e... Após, assim, passar por esse treinamento aí com o professor, durante mais de 10 anos, eu posso dizer que hoje... Eu me encontro em outro patamar. Não sou o Flamengo, não, mas estou em outro patamar, né? Graças, é claro, ao nosso esforço, mas também a ter o professor Fernando aí na nossa... Na nossa trajetória, né? Fazendo parte da nossa trajetória. Então, agradecer mais uma vez ao professor Fernando por ter contribuído e continuar contribuindo com a minha formação, por acreditar no nosso potencial, né? Isso é uma marca característica dele, é acreditar no potencial das pessoas, motivá-las e fazê-las crescerem. Então, mais uma vez, obrigado aí, professor. Eu que agradeço suas palavras. Eu gostaria de fazer uma introdução aqui breve, né? Sobre a... A introdução formal sobre o professor Fernando, né? O professor Fernando, ele possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Engenharia Petroquímica, ele fez o CEMPEC Petrobras, especialização em Processos de Separação pelo Equilíbrio, COFIC, ele fez o COFIC, com mestrado em Engenharia Química pela UFRJ, e doutorado também pela UFRJ, com doutorado de sanduíche na Universidade de Limpe, na Dinamarca. Trabalhou na Universidade Federal da Bahia como pesquisador, quatro anos, no Polo Petroquímico de Camaçari, seis anos, e na Escola de Química da UFRJ por 25 anos, onde chegou ao cargo aí de professor titular. Atualmente é professor voluntário da UFRJ, da Escola de Química da UFRJ, e professor titular do Centro Universitário Senai Cimatec. Foi agraciado como cientista do nosso estado, pela FAPERG, no Rio de Janeiro, e hoje é pesquisador 1A do CNPq. Tem cerca de 150 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, e mais de 130 alunos formados em mestrado e doutorado. Para quem não sabe, o professor Fernando é tradutor do livro Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, cujo autor, um dos autores, é o Van Ness, e também do livro Transferência de Calor e Massa, cujo um dos autores é o Incrópera. Foi coordenador de diversos projetos com empresas e instituições governamentais e do Programa de Recursos Humanos PRH13, da ANP. Tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em termodinâmica aplicada e em engenharia de processos, atuando principalmente nos seguintes temas. Petróleo, petroquímica, produtos naturais, fluido supercrítico e equilíbrio de fases. Então, professor, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria que o senhor começasse falando aí algo que a gente não falou na live passada, que foi sobre sua experiência aí na tradução do Van Ness, né? O senhor junto com o professor Eduardo Mac, lá na UFRJ, traduziram o Van Ness, já está aí na sua oitava edição, se não me engano, e já vem traduzindo já há um certo tempo. Conta aí para a gente a história da tradução do Van Ness, como é que foi, né? Do Van Ness e do Incrópera, né? É, eu vou falar dos dois, né? Dos três tem o Robert, a parte cinética. Na verdade, quem traduziu o Van Ness era o professor Horácio Macedo, né? Ele já faleceu. Mas o Horácio Macedo, ele traduziu a primeira, a segunda, a terceira edição. A quarta edição não foi traduzida. E, naquele tempo, a editora, né? A LTC, ela convidou o professor, aquele professor de corrazão famoso. Tem um livro muito bom de corrazão, não importa. Mas ele convidou o professor, que era um professor bem antigo da Escola de Química, né? Ele convidou o professor e falou, não, não é minha área, é a termodinâmica. Eu vou falar. Então, o professor Eduardo Mac Queiroz, ele foi aluno dele, né? Ele era professor já da Escola de Química há muitos anos. Há dez anos, aí o professor Eduardo Mac Queiroz, Falei, Fernando, eu tenho um Vanessa para traduzir, você topa? Topa não, você quer traduzir? Eu digo, quero, só se você, né? Só se você participar da tradução. Ah, mas na época ele falou, não, eu não conheço termodinâmica. Eu falei, não, eu traduzo e você faz a revisão técnica como se fosse um aluno que não conhecesse para ver se a tradução ficou legal. Aí fizemos a tradução. Demorou mais ou menos 16 a 18 meses. Note que uma tradução demora muito. Cada lauda eles pagam 8 reais atualmente, 9. Uma lauda de tradução, mesmo se você chega a uma empresa, paga para um tradutor uma lauda, pelo menos 100 reais. Eles pagam a gente 8 reais, 9. E a gente assina um termo dizendo que a gente não tem direito, né? A gente segue, na verdade, a venda do livro para a editora. Na verdade, a gente fica com o nome, mas foi legal, foi uma experiência, 18 meses traduzindo, praticamente todo sábado e domingo durante 18 meses, fora as noites, né? Lendo, vendo, vendo se está correto, relendo. Então, quando a gente traduziu isso aí, eu acho que, se não me engano, foi a quinta edição que nós traduzimos. E aí deu tudo certo, né? O pessoal gostou da tradução. Ficou mais clara do que as outras traduções do Horácio Nascido. Aí veio a sétima, a sexta, que a gente melhorou. Aí veio a sétima, que a gente melhorou. E veio a oitava edição, que está completamente modificada, né? Porque eu mesmo tinha escrito para a EDTC, para a editora, que aquela sequência do Vanessi antigo até a sétima edição não era legal, né? Não traduzia, não dava uma sequência, não dava uma fluência ao conhecimento. Mas aí o Vanessi convidou um quarto autor, né? São três autores no livro do Vanessi. Ele já faleceu, aliás, os três faleceram, o Abbott também. Então, ele convidou um quarto autor. Esse quarto autor, ele rearrumou o livro da forma que deveria ser, que é a oitava edição. Então, a editora nos convidou de novo para a quarta edição. Até na época, o Eduardo não quis, né? Muito trabalho, é muito trabalho, não vale a pena. Ele falou, não, Eduardo, vamos fazer aí pela última vez. Você entra pela última vez comigo, eu fico na tradução. Você dá uma revisada aí e tal, não sei o quê. E aí saiu. O Incrópera foi o seguinte, tinha um pessoal que tinha traduzido, né? Esse pessoal era até de engenharia mecânica, não vou dizer a universidade. E foi a quinta edição. E houve muita crítica nessa tradução de cópera. Uma crítica ferrenha. A editora escreveu para mim, perguntou, professor, o problema é o seguinte. Você topa traduzir o Incrópera? Eu falei, topo. Se for eu, é o Eduardo Maqueiroz, que é especialista na parte de transferência calor e na parte de equipamento externo. Eu digo, ah, tá bom, eu mando a tradução da quinta edição que a gente começa, a sexta, a sétima, né? Ele já falou, não, 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 não. Essa edição esqueça, porque tem muita crítica sobre ela, tem muito erro. Então, traduz tudo do zero. Mais dezoito meses, vinte meses, o Incrópera era um pouco mais pesado para mim, né? Aí a gente inverteu, né? Na verdade, o Eduardo ficou com a tradução, a maior parte da tradução, e eu com a revisão técnica. E aquele era especialista. E foi legal também. Já nessa última edição do Incrópera, o Eduardo não quis. Também, né? Porque ele é diretor da Escola de Química hoje, muito trabalho. E eu falei, pô, vamos convidar o professor André Emerly, da UERJ. Ele foi meu aluno, né? E logo depois que ele terminou o doutorado comigo, ele foi para a UERJ. E começou a trabalhar nessa área de transferência calor, tal, etc. Começou a trabalhar muito projeto comigo, o Mack, né? Eduardo Mack. Eu falei, vamos colocar o André, então, pô. É um menino novo, né? Jovem doutor, nós podemos dizer assim. Já chegou há 10 anos, mas é um jovem doutor. Ele topou e ficou os três, né? Traduzindo e revendo tudo. Aí foi isso, Everton. Aí o Robert também foi mais ou menos na mesma pegada cinética. Só que o Robert concorre com o livro do Chimol, né? Que é um brasileiro. Dizem que a segunda edição... A primeira edição do Chimol não era legal, né? Mas a segunda edição, estou dizendo que está muito boa. Eu não vi ainda a segunda edição do livro do Chimol. E tem o Fogler, né? Que é o livro básico que todo mundo usa, né? Na parte de cinética, reaturas, né? Eu acho que tem traduzido, não sei se tem traduzido. Tem traduzido o Fogler? Tem o Fogler em português? Tem, tem. Tem em português, né? Acho que foi até a professora da UFRJ, né? Da escola de química. Não sei se foi a... Ah, então deve ter sido o Verônica. É, eu me lembro que o Fogler... Bom, não vou contar como é a história, não. Foi a falsação de Barra da Verônica. Mas eu me lembro que a editora mandou o Fogler para mim para eu avaliar se valia a pena traduzir ou não, né? Eu fiz um levantamento de mercado e vi o seguinte, ó. Não vai ter mercado com o Fogler. Não vai ter mercado em português porque ele normalmente não é usado na graduação. O pessoal consulta aqui uma vez ou outra. Hoje até mais. Então, isso é usado na pré-graduação. E, a princípio, na pré-graduação, todo mundo tem que saber inglês. Então, ninguém vai pegar um livro em português para... Entendi. Então, não tinha mercado na época, né? Mas aí, o diretor da editora morava no mesmo prédio dessa professora. Eu soube da história toda, né? Então, ela forçou mais a Barra para pegar umas traduções aí. Aí saiu o Fogler. Saiu outro também que foi traduzido por ela. Ah, legal. Mas foi assim, o processo é esse aí, né? Mas eu gosto muito do Robert para graduação. Até para pós-graduação, eu gosto muito do Robert também. Eu já ministrei aula de cinética química, né? O cálculo de reatores 1, como é chamado. Lá em Angola, eu segui o Robert. Gostei muito. Não tive problema nenhum. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui. Provoco. O senhor é o tradutor do Vanes, mas nunca pensou em fazer... Você escreveu o seu próprio livro, Termo de Médica, não? Não, eu já pensei algumas vezes e vários professores, né? Quando eu tenho aquele congresso CBThermo, não sei o quê, o pessoal chega e fica me provocando. E até outros professores. Pô, você que gosta de escrever, pô, escreve aí um livro nosso, Brasileiro de Termodinâmica e tal. Eu fico pensando, né? Escrevi um livro de termodinâmica. Você tem o Vanes que está bem descrito, né? Você tem os livros de suporte, tipo Sandra e tal. Eu não sei até que ponto teriam a sair. Tem um livro também feito em português por um professor da USP. Esqueci o nome dele, né? Tem um livro feito pelo professor lá de Portugal, que também está em português, que é Termodinâmica Aplicada. Embora mais sim, mas serve de apoio. Então, não existe assim uma deficiência, vamos dizer, em livro de termodinâmica no Brasil. Não tem. A gente pode até escrever, mas vai concorrer com vários, entendeu? Por exemplo, um que eu comecei a escrever é Engenharia de Processo, para graduação, né? Incentivado aí por Projeto Processo 2, que é a disciplina que eu vou ministrar agora no Cimatec. Eu comecei a escrever o primeiro capítulo, o segundo, baseado no... Está baseado mais no Cider. A ideia é pegar mais a ideia do Cider. Seguindo uma sequência invertida do livro do Pernigeno, tá? Então, isso tem uma deficiência em Engenharia de Processo no Brasil. É deficiente. O livro que tem em português é um livro com técnicas antigas, entendeu? Então, a ideia é colocar e melhorar esse livro na praça. Eu já comecei, já está lá o primeiro capítulo. Hoje até pegar, mas aí não deu ainda tempo. Tive que fazer outras coisas. Aparece em reunião toda hora. Mas a ideia é que eu saia com o livro de Engenharia de Processo. Inclusive, o nome é Engenharia de Processo Químico e Bioquímicos, tá? Esse é o título inicial. Mas Termodinâmica, já pensei várias vezes. Tem muito material. Muito, 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 muito. Mas não dá aquele... Desculpe a expressão. Pesão, né? Eu digo, pô, já tem tanto livro bom, pô. Eu vou escrever o quê? Realmente. Realmente, tem muitos livros. São livros excelentes, né? Em português, inclusive. Mas o senhor não acha que... Por exemplo, livro no Brasil, a gente sabe que pra... Vamos dizer assim, pra população de um modo geral, principalmente pras camadas mais pobres, são caros, né? Aí que tá. Se uma editora chegasse pra mim, Fernando, faz um livro que a gente vai botar a preço de... Banana tá caro, né? Diga aí alguma coisa que tá barata hoje no Brasil. A preço baixo, eu faria. Com muito prazer, entendeu? Se o cara me garantisse que o livro fosse a um preço que todo mundo pudesse comprar na engenharia química, no Brasil, se a gente pudesse produzir um livro, pendurasse lá no IPEC que me convidou, certo? E vendesse a 30 reais o livro de termodinâmica completo, aí eu faria. Faria com muito prazer. Não pelo fato... Porque eu digo o seguinte, o governo me pagou durante anos pra minha formação, tá? O governo pagou... Eu tive crédito educativo, meu pai não tinha muita grana, mas eu tive crédito educativo do governo ao longo da minha formação. Trabalhava também paralelo, aula. Depois eu tive bolsa de mestrado, tá? Tive bolsa de doutorado. Já fiz três pós-doutorado com bolsa do governo. Então, o governo pagou a minha formação. E eu recebo salário, entendeu? Então, eu acho uma obrigação minha devolver aos cidadãos, a todo mundo, o meu conhecimento. Agora, eu não vou fazer um livro, entendeu? De termodinâmica, 300 páginas, pro cara cobrar 300 reais do menino, entendeu? Aí, não tem sentido. Você tá entendendo? Mas se você, do IPEC, me convidar, Fernando, faça um livro de termodinâmica legal, que a gente vai botar aqui no IPEC, a gente vai editar e vão vender a preço que o pessoal pode comprar. Eu faço. Eu fiz essa provocação justamente por isso, né? Porque a gente vê esses livros famosos no Brasil, tudo bem que são excelentes, mas são caros, né? E a gente vê outros países, como a França, que os próprios professores têm os seus booklets pra ministrar na disciplina, que, na verdade, é um resumão de todos esses livros excelentes, mais o conhecimento do professor, né? A ideia melhor que eu vi foi na Rússia, tá? Como é que era feito na Rússia? Eu não sei hoje em dia, tá? Mas em 1991, que eu fui lá, 92, eu acho, não me lembro mais, eu fui outras vezes, graças a Deus, mas nesse ano eu fui visitar a universidade, o resto eu fui pra congresso. Como é que eles faziam lá? Esses livros, como você falou, eram caros. Então, eles chegavam pro professor, Fernando, você vai dar aula de termodinâmica. Ele tinha o planejamento, daqui a um ano você vai dar aula de termodinâmica, certo? Então, é o seguinte, quais são os livros que você precisa pra montar o livro pra meus alunos aqui que ninguém tem dinheiro pra comprar? o tempo da Guerra Fria, aquele negócio. Aí o professor pedia assim, eu quero esses seis livros. O cara comprava, o professor passava aquele tempo preparando um livro, como você falou, um booklet, um livro que os alunos usavam na aula a preço, a preço barato, entendeu? Inclusive, nessa época que eu fazia mestrado, tinha uma editora russa ali no centro do Rio, aí no centro do Rio, que vendia só livro russo, que era muito mais, comprei vários. Enquanto o livro americano custava, vou dizer, no preço de hoje, 200 reais, o livro russo custava 20, 30, e de excelente qualidade. Livro fininho, mas com a teoria, teoria maluca, termodinâmica legal, ainda tem alguns lá em casa, no Rio, né? Mas, eu toparia fazer, se o preço do livro for vendido barato, porque acaba a gente não ganhando muito. Eu já escrevi uns três, quatro livros, o livro que foi mais vendido foi de água, que está na segunda edição, agora, mas quando a gente vai ver o lucro, pô, é nada, é besteira que a gente ganha. Então, escrever livro, é só mesmo, eu escreveria para poder passar para o pessoal, entendeu? Então, eu escrevo de boa, se passar. Eu vou escrever Gereiro e Processo, porque não tem, eu acho, não tem um livro moderno, né? Mas, Termodinâmica, outros clássicos que tem aí, se tiver o preço caro, o pessoal me chamar para escrever, contanto que garanto que o preço vai ser um preço acessível para todo mundo, né? E para quem não tem dinheiro, sei lá, fazer alguma coisa que dê de graça, ou, ó, você lê esse livro e devolve o outro, sei lá, fazer um esquema que todo mundo tinha acesso, aí eu escrevo, aí eu sempre escrevo, eu gosto. Quer dizer, não vai ser uma coisa forçada, vai ser uma coisa prazerosa para mim, entendeu? Mas, eu fazer para os outros ganharem dinheiro, eu não sei ganhar dinheiro, estou já a desistir, então, fazer para os outros ganharem dinheiro, não, eu acho que a população, aí o pessoal ganharia com isso, entendeu? Não, com certeza. E estamos no mês da eficiência energética, né? Então, falando, se tratando de eficiência energética, professor, é claro que seria excelente ter um livro, por exemplo, um booklet de eficiência energética. Sim, pessoal, e fiquem até o final da live, temos surpresas aí, viu? Fiquem até o final da live aí, tem surpresa, tem uma surpresa interessante para a comunidade toda aí, tá? Sou seu fã. Então, fiquem até o final. Professor, interessantíssimo essa sua experiência, né, nessa parte editorial, de tradução, de escrita, então, é claro que ter um livro com o seu nome lá, carimbado, o seu conhecimento, seria muito interessante, né? Mas vamos lá. Professor, conta para a gente aí as suas experiências, né, que o senhor teve aí durante a sua jornada aí na indústria e as suas estratégias, as estratégias que o senhor usou para poder tornar aqueles processos lá mais eficientes, né? O senhor comentou algo a respeito de uma torre T301, né? Inclusive, essa é uma torre que eu sempre cheguei a simular a dois. T302. T302. Mas é aquela que sai tetraclorido de carbono, CCL4, na base? Não, essa daí purifica o de cloretano. Ah, tá. Porque logo quando sai do reator de oxicloração, ele passa pela T301, a T301 tira o esclorado, um monte de coisa, aí sai o de cloretano pelo fundo, ele vai para T302 para dar o de cloretano puro, porque tem que entrar na fornalha, ele não pode ter um grau de impureza alto, porque senão a conversão diminui na produção do monocloreto de vinila. E a razão de refluxo na época que eu estava lá estava 2 pontos alguma coisa, 2,9. Nós conseguimos reduzir para 0,7. Então, imagine que a quantidade de vapor gasta tem uma relação direta, claro, direta, não linear, mas é direta através de balanço de massa e energia com a razão de refluxo. Então, se diminui de 2,7, de 2,9 para 0,7, quer dizer que a quantidade de vapor é reduzida brutalmente na coluna. Mas isso aí foi fruto, a identificação dessa coluna foi fruto, porque quando a gente pensa em eficiência energética, é um caso geral. A gente fala o seguinte, eu tenho uma planta onde a planta está gastando energia e nós sabemos por cálculo termodinâmico que existe o mínimo necessário para poder rodar aquela planta. É claro que achar esse mínimo necessário você utiliza uma função chamada exergia. Essa função exergia vai identificar o quanto reversível está o seu processo, ou seja, o quanto você está perdendo de energia para o meio ambiente. Você consegue identificar na planta ou em alguns pontos da planta a quantidade de energia através da exergia que você está perdendo. Então, já aí você já sabe se ele é eficiente ou ineficiente no seu processo. A coluna de destilação comprovadamente é o equipamento é o equipamento mais ineficiente em termos energéticos. Ou mais ineficiente. O trabalho que nós fizemos na Brasquinha Vinílico foi o seguinte. Foi um trabalho feito em 1985, 6. Começou em 1986. Eu entrei lá, na verdade, eu entrei como consultor. Eu tinha uma empresa chamada GESP, Gerenciador Modular para Simulação de Processo Estacionário. Essa empresa, que naquele tempo não tinha esse nome startup, era o desenvolvimento de software para cálculo de processos químicos. então nós fizemos um contrato com a Brasquinha Vinílico, que naquele tempo o nome era Companhia Petroquímica de Camaçari. Ela é uma empresa tripartite, na época. E aí, essa empresa era aí um sócio, que é o professor Rogério, de vez em quando está participando das lives aí, amigo meu. Hoje ele é professor da UF. Mas depois de três meses de trabalho, ele quis casar. Falei, vou para o Rio, minha mulher está no Rio, eu quero casar, vamos fechar a empresa. Aí, claro, você tem que cumprir o contrato e tal. Aí a empresa me convidou. Na época até, quando a gente foi fechar, eu mandei meu currículo para várias empresas, tive quatro propostas até. E acabei ficando a Brasquinha Vinílico, inclusive cuja proposta em termos de salário era o menor. Era o menor porque era 14 mil dinheiro da época, as outras tinham me oferecido 18, tinha uma que tinha oferecido 23, a outra 19 para aumentar depois de 3 meses para 21. O problema é o seguinte, a Brasquinha Vinílico, ele tinha um digital, um computador, que naquele tempo era o melhor que tinha em Salvador. E o pessoal da Brasquinha Vinílico, naquele tempo, CPC, ele só rodava para folha e pagamento. Então, o digital, ele só era utilizado pela empresa na última semana do mês, entendeu? na terceira semana do mês, aí ficava lento. As outras três semanas era meu, o computador inteiro. Imagina. Maravilha. Quando eu analisei as propostas, eu falei, não, eu vou ganhar muito menos, mas vou estar no meu parque de diversões. Porque minha tese mestrado era modelagem e simulação. Eu peguei o mestrado, embora o doutorado tenha sido termodinâmica, o mestrado foi modelagem e simulação. E processo de separação pelo equilíbrio. Eu falei, pô, mas eu estou na minha casa. O computador ficava lá brincando, só eu rodava. Dava um pau, eu ligava para o técnico, na hora era resolvido. Fantástico. Tinha dois terminais que eu trabalhava. Então, o que aconteceu? Então, com isso daí, eu falei, não, vamos fazer simulação. Não tinha simulador, aliás, tinha um simulador naquele tempo, para vocês verem. O simulador que tinha era o Pro 2, que era chamado Process, na verdade, o nome não era Pro 2, era Process. O Asda E3S, você sabe, não é? É? Hoje é da E3S. Ah, não sabia. Foi da Viva. Porque naquele tempo o Aspen ainda estava, o Aspen ainda estava pensando em ser Aspen, entendeu? O Flotran ficou pronto, o Flotran era um programa desenvolvido na Universidade, em Flotran, o Aspen virou uma empresa usando o Flotran, o pessoal que desenvolveu o Aspen pegou o Flotran, e aí começou a vender. Mas não tinha aquela a versatilidade que tinha o Process na época. Então, na verdade, era o Process, só para vocês que estão vendo aí, só para submeter os dados de entrada, você pagava 500 dólares. Hoje, você entra com os dados, tem que contar o dado naquela telinha, não é isso? Você não entra na telinha bonitinha? Ó, temperatura, propriedade, ali você enchia o formulário, passava para o cartão, depois que podia fazer, submetia em São Paulo, que tinha um servidor lá, se tivesse um erro, você morreu. Era em São Paulo. Você morreu 500 dólares, mesmo que você tinha botado errado, aí viu os erros, você consertava. Caraca! Aí, depois, cada rodada até convergia, não é? Imagine. Meu Deus do céu. Tanto que o projeto que eu trabalhei na UF, o velho exatamente desenvolveu o simulador, concorrente do Aspen na época. Só que o Aspen tinha 100 pessoas, nós tínhamos 4. Então, não dava para concorrer, mas cheguei a desenvolver, eu tenho hoje 2 mil rotinas em Fortran, não é? É só ter um saco para calcular qualquer tipo de equipamento. É só ter saco, pegar esse programa em Fortran e botar em uma plataforma legal. Bom, o fato que na CPC era completamente ineficiente, energeticamente, o que aconteceu na CPC? Por que a CPC, o Brasquinha Benílico, que simulação, enquanto naquele tempo só a Copene tentava simular? O que aconteceu é que o pessoal abriu uma coluna e colocou para 5 estágios a mais. Numa parada, colocaram 5 estágios a mais. Por quê? Um dos japoneses que estava passando lá um ano foi, fez um cálculo, falou, essa coluna falta 5 estágios. Aí, rebotaram 5 estágios. A qualidade não mudou. Quando eles apresentaram isso num congresso, o pessoal começou a dar risada. Porra, isso aí não muda não, tal, não sei o que, vai trabalhar com o processo, vai trabalhar com não sei o que. Aí, os caras da Brasquinha Benílico, na época, falaram assim, você que entende disso, vou contratar você. Tá bom. Aí, eu fui analisar, eu fui analisar esse trabalho. Quando eu fui analisar esse trabalho, isso aí foi um dos trabalhos que eu fiz lá, o que aconteceu? O japonês não fez errado, não. Não. Ele usou o Makebite, achou os valores iniciais, aí usou aqueles métodos simplificados, fez, Kanderud, Gilland, chegou a um valor e falou assim, por esse resultado, tem que botar mais 5 pratos. Aí, botei uma frase lá, usar método rigoroso para comprovar. Ih, deixou a deriva, né? Aí, o pessoal, eu acreditei no japa, aí, pum, abriu a coluna, tomou 5 pratos, pronto e nada. Caraca! Aí, quando eu analisei o trabalho, o japonês estava certo, não precisava de fato, quer dizer, o pessoal do exterior não precisava de modificar nada estruturalmente na coluna, o que precisava era ajustar as condições operacionais. Na verdade, o que a gente fez, ele tinha 3 bocas de visita, né? Então, a carga entraram em um determinado prato, então, na verdade, o que melhorou foi entrar em outro prato. A posição da alimentação. Da alimentação. Mudou a posição da alimentação, conseguiu reduzir lá a razão de refluxo em 3 vezes, né? Caramba! Mas aí, para chegar a isso aí, o que a gente fez? A gente, como isso deu certo, essa coluna deu certo, ficou provado que dava certo, então, o pessoal da Brasquinha Veníaca falou, eu quero fazer isso na minha planta toda. Aí, nós fizemos um trabalho, eu e uma equipe, inclusive, um dos da equipe, hoje é diretor aí, do Odebrecht, como um todo, Jorge Soto Delgado, de logística, da Brasquinha, na verdade, de logística, essas coisas. Jorge trabalhava comigo, o Ernesto também trabalhou nesse grupo, tinha um paraibano, que eu não me lembro o nome, que destruiu o meu apartamento, que eu emprestei a ele. Mas, tudo bem. Aí, eu falei o seguinte, vamos correr linha, aí deram a correr linha para ver o que precisava. Então, eu parti da oxicloração, que era o primeiro reator, até a última coluna, que era a T1503, que já tirava o monocloroente de vinilho, o pôr do cloreto de vinilho, para produzir o policloroente de vinilho, o PVC. Então, a gente correu linha, identificamos todos os equipamentos, vimos as condições de projeto de todos os equipamentos, geralmente, essas plantas são projetadas, por exemplo, com base na reação principal, projetada, baseada nisso, com simulação e tudo, mas, por exemplo, essa de oxicloração tinha praticamente cento e poucas reações diferentes. Então, imagine, você projeta baseada em reação e dentro do reator tinham cento e poucas reações. Tanto que essa primeira coluna, que nós, na época, não conseguimos simular, não sei como é que está hoje, ela corroía, dizia em seis meses, o topo da coluna, tinha que trocar todo o revestimento. Por que corroer? Se você dava lá, tal, não sei o que, aí fui ver que formava HCL, formava água, eu descobri também estudando, aí que está aqui, o tetacloreto de carbono, de cloroforma, que nós estudamos na graduação, que ele é estável, ele não dissocia, ele dissocia, dependendo das condições, tem que estar perto do ponto de bolha, a mistura, tem várias condições, tem que ter o catalisador, que no caso era o aço carbono da própria coluna, então eu identifiquei que naquela coluna tinha condições para ocorrer com razão, só que na época a gente não conseguiu simular, foi aí que veio meu doutorado, porque eu precisava do modelo termodinâmico rigoroso para descrever eletrólitos, e essa coluna, e os simuladores naquele tempo não tinham modelo para eletrólitos, não sei o que, bom, o fato que nós corremos linhas, identificamos todos os equipamentos, vimos, fizemos a planilha, naquele tempo era supercal, que não tinha um Excel, aí colocamos na planilha, na verdade minha planilha era o caderno, eu gostava de ir no caderno, eu coloquei lá no caderno, todos os equipamentos, as condições de projeto, aí fui pegar as patentes e os processos que existiam similares no mundo, como era da Mitsubishi, a Mitsubishi tinha um terço dessa fábrica, então nós tínhamos acesso a esses documentos, aí fui comparar os índices técnicos, que hoje o pessoal chama de métrica, quantidade de energia gasta, por monocloreto de vinila produzido, quantidade de água gasta, então eu peguei todos os índices técnicos, comparei com todas as fábricas e identifiquei o seguinte, tal equipamento está ineficiente, energeticamente, entre X por cento, aí fiz uma tabela mostrando a ineficiência, ineficiência energética de cada equipamento em relação aos demais, as tecnologias similares em outros locais, e depois disso, a gente falou o seguinte, como podemos modificar, qual é a sugestão de modificar cada equipamento, porque a gente tinha um software que nós adquirimos, que era o Professional Distillation, que só rodava uma coluna, só tinha um flash, só tinha um modelo de um flash e uma coluna, Qual era o modelo da coluna? Você lembra? O modelo da coluna. Era um conceito de side-out, só que diferente, foi uma tese de um sujeito nos Estados Unidos, em que a matriz inicial, porque o conceito de side-out, o grande lance do conceito de side-out que eles usam, é que ele usa o método de Broder para fazer a convergência, então o método de Broder não calcula a jacobiana, ele considera a jacobiana igual à identidade, e a partir de álgebra linear ele vai atualizando aquela jacobiana sem precisar calcular as derivadas, e o trabalho desse cara, eu estou tentando lembrar o nome dele, o que é que ele fez? Ele desenvolveu o problema, só que a jacobiana inicial era calculada, percebeu numericamente, então ele fazia a primeira simulação na coluna com a jacobiana calculada, a partir daí ele não usava a matriz de identidade como estimativa inicial, mas ele usava a matriz da primeira estimativa inicial, a matriz da... Pô, ficava bem mais preciso, né? É por isso que ele convergia mais legal, tal, não sei o quê, aí ele fez um pacote, era até em disquete, que os meninos não conhecem, 5 e 1 quarto, aí nós compramos, né? Na verdade, quem comprou, já veio de cima, né? Eu só recebi o pacote, falava, tá aí, nós compramos, tinha isso na indústria, chegava alguém com um papo dado de grama na indústria, o pessoal comprava e falava, o Fernando, tá aí, pra você ver. Aí eu simulei, reator, tal, não sei o quê, mas fazendo minhas gambiarras, né? Eu pegava o meu programa, desenvolvia, meu programa em Fortran, eu desenvolvia, resultado eu passava. Então, a gente dividiu, aí pegamos todos os equipamentos e classificamos, né? Melhorias sem investimento, pequeno investimento, médio investimento e alto investimento. E aí, priorizamos, sem investimento nenhum, como esse, mudar a boca de visita. Teve um lá que entupia, teve a T-503, entupia. Aí eu fui descobrir que polimerizável entupia e a temperatura subia. Então, pra não polimerizar no prato da coluna, pra não entupir, tinha que ser uma certa temperatura. Então, a gente propôs botar o controle na temperatura do prato, mas aí requeria investimento, entendeu? Então, a gente foi calculando isso e a gente deu economia de 2 milhões de dólares em custo, né? Porque engenharia de processo, eficiência energética, só dizer que vai economizar energia, você tem que provar que aquela economia de energia com o investimento que você vai fazer vai ter lucro. Note que tudo tem investimento. Saed entrou. Hello, Saed. Hello, professor. How are you doing? Professor Sorris, da Dinamarca. Denmark University. Hello. Hello. Então, Everton, você pode convidar ele para dar uma vida em algum dia. É uma boa ideia. É uma boa ideia. você pode, você pode, você pode, nós, o plenso de ter uma vida com você. Para nós, é um plenso, é um honra ter o professor Sorris com nós. bom ver vocês. Spence. Você também. Você também. Sim. então, nós fizemos todo esse levantamento e aí partimos para isso. Então, tem várias colunas, eu tenho até hoje guardado aqui, não sei se está aqui ou está no Rio. Claro, não sei se está agora. Não, é para o próximo dia. Não, mas agora, agora, Copenhague é aproximadamente às 7 horas aqui. Deve estar lá à noite, às 5 horas. Ah, ok. Ok. Mas você pode falar sobre as coisas. À noite, vai estar lá. Sim. mas ok. É a high level. Não, é de nada. Nós vamos, depois de fazer isso, a gente fez várias simulações, estudamos tudo, certo? E aí, nós conseguimos, nós conseguimos economizar 2 milhões de dólares, tá? Esse foi um dos trabalhos. Outro trabalho aplicado foi o polietileno verde, né? Da Braskem, que tem lá do Rio Grande do Sul. Ó, Luiz, aprende, good night for now. Good night, senhor. Good night, good night, professor. Ele disse que isso era um prazer, viu? O prazer é tudo nosso, né? Ter o professor Sayed Mossuli da DTU. DTU é inclusive o universidade que o senhor fez doutorado lá, né? Foi, ué, o professor Gani, né? Foi com o Gani. Legal. O Sayed também foi aluno do Gani. Eu não fiz com o Gani, eu fiz com o Rajmosi e o Francis Lund. Foram os caras que inventaram o Unifac, né? Eu fiz com esses caras. Somente. Somente, é. Os caras eram bons. aí, a Braskem estava desenvolvendo um projeto do polietileno verde e o projeto ainda estava no papel. Então, o que eles queriam aproveitar? Eles queriam aproveitar a planta de Maceió para poder fazer o polietileno verde por custo semelhado. Ia ser lá em Maceió? Não, eles tinham que trazer o equipamento, eu não sei se ia ser em Maceió, transportou o equipamento, mas eles se basearam na planta de Maceió que estava parada. Entendi. Então, eles fizeram o projeto, estava no papel. O menino que tomava conta, o gerente, o gerente lá, o coordenador do projeto pela Braskem, era um cara que tinha feito mestrado na Unicamp, nessa área, mais ou menos. Aí, convidou a Ufiba, na verdade, para... Olha só, primeiro ele tentou ver na Inglaterra quanto é que seria a integração energética desse negócio. Então, em torno de 300 mil, 400 mil reais na época. Aí, eles foram para a Ufiba. A Ufiba cobrou cento e poucos mil. Eu não sei negociar, né? Quando ele foi me procurar, eu comprei o quê? Com uma bolsa de iniciação científica, com uma bolsa de um dinheiro para o mestrado, um dinheiro para o não sei o quê. Entendeu? Eu falei assim, 37 mil paga. Paga. Em dois meses, em um mês, a gente faz isso. De graça, né? Em relação ao pessoal, eu quero. Falei, mas se precisar de viagem, essas coisas, vocês pagam. Aí, nós fizemos a integração energética, porque o custo de produção de polietileno verde não dava lucro, né? Claro, e o custo energético era muito alto. Então, nós fizemos a integração energética usando tecnologia Pint, geramos a rede de trocador de calor, fomos para a Basquem, fui eu, o Dudu, que já fez a live comigo, que hoje é coordenador lá de logística, hoje está na Basquem, interessante, né? Foi eu, era eu, foi eu, o Dudu e o Alunhac. Nós fomos para a Basquem, veio para a Basquem aqui em Salvador, discutimos, por incrível que pareça. Encontrei um amigo meu, Mamau Maurício, que é meu colega desde 77 até o da Petrobras, ele era da Nito Carbono, o Aldebrecht tinha comprado a Nito Carbono, ele estava incorporado nesse projeto. Então, a gente discutiu o projeto, aí houveram restrições, houveram, aí ele fez uma restrição, né? De processo, nós calculamos tudo de novo, calculamos tudo de novo, eles singularam e construíram a planta com o mínimo, na época, com o mínimo de eficiência energética. É claro que quando a gente faz isso no papel, pediram aqui para eu resumir o PINTE, o PINTE, tecnologia PINTE, tecnologia PINTE, tecnologia PINTE foi desenvolvida pelo Linhoff na Inglaterra nos anos 70, tá? PINTE quer dizer gargalo, gargalo, ou seja, o PINTE energético é quando você não pode transferir calor, o PINTE energético verdadeiro é quando a temperatura do objeto quente é igual à temperatura do objeto frio, ou seja, o ΔT é igual a zero, ou seja, não existe força nutrida para transferir calor do objeto quente para o objeto frio. Quando a gente faz um projeto de trocador de calor, a gente impõe o ΔT de temperatura para poder, entre a corrente quente e a corrente fria dentro do trocador, para poder haver a transferência de calor da corrente quente para a corrente fria. Então, baseado nesse ΔT, e pegando as correntes quentes, ou seja, aquela corrente que eu quero resfriar no processo. Se eu quero resfriar uma corrente, quer dizer que tem um calor a ser cedido, uma energia a ser cedida, que eu posso usar a utilidade, que eu vou gastar dinheiro. Quando eu quero aquecer uma corrente fria, existe o quê? Uma necessidade de calor que eu vou usar um apor. Então, a ideia do Linhoff foi o seguinte, eu vou usar esse calor da corrente quente para aquecer a corrente fria. Então, ele desenvolveu, baseado na primeira e segunda leis da termodinâmica, ele desenvolveu uma metodologia muito legal e essa metodologia até hoje é usada, inclusive, tem uma tese mestrada que eu comecei a orientar, junto com o Everton, ou tal, que é integração energética com a influência de projeto do trocador, ou seja, além de gerar a rede, ele vai fazer o projeto semi-rongoroso, no mínimo, do trocador. Isso vai influenciar na rede, né? E o próximo passo quando esse software estiver pronto é botar a controlabilidade, porque muitas redes a gente gera no papel, mas você não consegue controlar o processo real. então a ideia desse projeto é que a gente chegue a um software para o Cimatec, no caso, vai ficar disponível para o Cimatec, as teses vão ser lá, que envolva todo o negócio de uma rede de trocador de calor. Essa é a ideia da tecnologia. Sem falar na dinâmica, né, professor, dos fenômenos que ocorrem dentro de cada trocador, dependendo do fluido. Aí tem que fazer outro estudo, tal, não sei o quê, né? Deposição. Agora, um mini curso de integração energética vai ser ministrado por Centro de Competência, tá? A professora Ana está organizando aí, vai ser seis horas só para mostrar aí o que é uma tecnologia PINTE. Os meninos do curso de processo Projetos 2 também vão ter algumas horas de tecnologia PINTE. Faz parte de Projetos 2 esse assunto. Professor, eu gostaria de entrar agora numa pauta que é a pauta do sorteio aqui do nosso MPEC, né? Então, pessoal que está aí acompanhando aí a nossa live, né? Nós temos aí uma surpresa para vocês que... E o pessoal que ficou até agora, né? Mas aí vocês... A Júlia Bahia dizendo, oba, vou me matricular. David, professor David, tudo bem, David? Nós vamos fazer então um sorteio ao término dessa live, nós vamos sortear aí o nosso primeiro capítulo de um e-book bem interessante. É um e-book falando aí sobre eficiência energética em colunas de destilação. O professor tem comentado, comentou na live passada e comentou na live de hoje o quão frágil, entre aspas, energeticamente é uma coluna de destilação, o potencial que existe de economia numa coluna de destilação enorme e esse e-book ele vem para dar essas dicas e assim, os principais cálculos que podem ser feitos também para você economizar energia numa coluna de destilação. Então o nosso primeiro capítulo ele é o capítulo que vai falar sobre potencial energético em coluna de destilação e é o primeiro de muitos capítulos de um livro que o MPEC tem a honra e a satisfação de publicar esse livro esse e-book inclusive tem a autoria dessa pessoa que está falando do professor Fernando ele vai ser um dos autores desse livro junto comigo e a equipe do MPEC está muito feliz e satisfeita em poder fazer essa divulgação e fazer esse sorteio então vamos sortear esse e-book inclusive esse capítulo ele fala desde apanhar desde pegar os dados os dados da planta pode servir até para controle para você identificar o quanto energeticamente está perdido ele fala também nesse primeiro nesse primeiro capítulo como usar os métodos simplificados Fechkander-Ude-Gillard e nós vamos fornecer também o programa Excel que faz isso Sim, sim, sim Se aponta aí é só entrar com os dados vai ter uns modelos lá é claro que pode ser que o modelo não satisfaça a coluna que alguém quer usar mas aí é só procurar a gente que colocaremos lá os modelos adequados Olha a filha do Romilda aí estudou comigo Caroline fala Everton Ah, legal Tudo bem? A Carol Tudo bem, Carol? Isso aí Então esse sorteio ele vai ocorrer como a Cristiane está falando aí por duas semanas né e aí contamos com a com a participação aí de vocês né e pra nós vai ser uma é uma honra aí estar podendo Oi, Carol podendo divulgar fazer essa divulgação do nosso primeiro livro aí do Empec né E é isso aí Professor Professor Pelegrini né mais uma vez gostaria de agradecer temos aí quantos minutos? Temos aí acho que em torno de dez minutos né que o senhor pode ir falando aí um pouco mais sobre sobre sua experiência e quando acabar a gente quando tiver faltando aí uns dois minutos a gente se despega a experiência vai estar nesse livro aí né de forma eficiente através de simulações sucessivas Estratégia de controle de coluna de destilação que pode otimizar né e aí com o tempo a gente vai melhorando esse livro né esse é o primeiro de todos eu e Everton estamos escrevendo outro também que é problema mas esse é o título né eu só fiz aquele esse outro escreveu aquele negócio mas escreve é problemas da engenharia química com aplicações em Excel né é problemas da engenharia química a gente vai começar aí com o balanço de massa balanço de massa na verdade né mas aí é vamos deixar surpresa aí pro pessoal né é surpresa tá bom mas é isso aí então nós teremos aí a próxima live vamos fazer a divulgação né a próxima live vai ser o sorteio não é isso Cristiano a próxima live vai ser o sorteio desse book e na outra live vai ser aí teremos a honra de receber o professor André Yang lá da UF e na outra live teremos aí a satisfação de receber o professor Alex Alisson do Centro Universitário Senais Matec né não sei se o o sorteio eu não entendi muito bem não vai pegar o nome do pessoal que tá aqui nessa live eu também não entendi não a Cristiana é que sabe tudo aí tá certo o sorteio não é hoje o sorteio é só semana que vem semana que vem dia 27 dia 27 aí vai ter a divulgação né a Cristiana vai divulgar tá certo vai divulgar tá bom as regras estarão na próxima estarão na próxima ah entendi isso tá de boa é porque tem que seguir um passo a passo aí pra poder ter direito a participar do sorteio será pelos comentários da postagem Alex é ótimo e depois do Alex vamos ver se a gente chama o Sayed né professor Sayed não sei se ele tá aí ainda saiu já saiu é bem a noite lá o cara tem que dormir né é professor Sayed é professor assistente lá do DTU da Dinamarca né é Universidade de Língua aluno do professor Gani e depois vamos ver se chama o Gani né pra você fazer com o Gani né André Young professor André Young da UF falar sobre biodiesel isso falar sobre biodiesel é no dia internacional do biodiesel qualquer coisa assim inclusive foi meu aluno de mestrado e doutorado já tô com 146 defendido tem 130 lá no resumo do CNPq é pô eu li aqui mais de 130 alunos formados em mestrado e ou doutorado vou ter que mudar lá pra mais de 140 tem que atualizar já os alunos atualizam aí e a preguiça realmente eu fazia isso ele chegou a me ajudar Ana Sousa chegou a me ajudar Arianna chegou a me ajudar alguns alunos que eu pagava a bolsa só pra fazer isso é né Júlia quero entrar nessa eu tô esperando você ano que vem ano que vem já tem sua tese pronto a Júlia Bahia quem não foi seu aluno pelegroso é um monte de gente é é verdade o mundo inteiro ó o Freire tô vendo aqui mensagem do Freire fala Freire tá aí ainda esse Freire tá aí o mais incrível foi lá no Probar Refine que o Gonçalo né 2023 sou eu com certeza acho que antes quero antes quero antes 2023 quero você no exterior fala dele o Gonçalo foi meu aluno no Vieira primeiro e segundo ano científico aí ele foi dar aquela palestra lá no Probar Refine eu digo porra Gonçalo eu só conheço um na minha vida não é possível ele tá careca ele tinha um cabelão lisão aí é que você aí é que você sabe quando tá ficando velho né aí daqui a pouco ele olha pra mim você foi meu professor conheço o seu sorriso eu digo porra você foi o Gonçalo não foi eu digo cacete tá famoso ele agora professor da Unicamp professor titular da Unicamp não sei se é titular é já chegou a titular é que ele tá lá na Unicamp tá bem botou uma empresa agora uma startup pra produzir do Cisal fazer uma bioefinaria do Cisal ganhou um milhão e meio legal o Gonçalo legal legal vai construir a Alagoas pessoal falta um minuto aí então eu gostaria de me despedir mais uma vez agradecer a participação do professor Fernando Pessoa Fernando Pellegrini e vejo vocês na próxima live aí participe ainda do sorteio te convidar pra fazer o livro de termodinâmica eu faço já tá convidado já tá convidado mas é preço barato por menino com certeza preço acessível preço de custo então valeu pessoal um abração boa noite boa noite aí vou gravar não esqueça o meu live amanhã arte e ciência é junto isso 19 horas arte e ciência é junto amanhã participem valeu valeu galera valeu valeu tá acabado obrigado e a participação de todos abraço tchau tchau